Tem que fazer um projeto de steel frame, mas é a sua primeira vez e você não quer dar bobeira e errar. O que é o básico do básico que eu preciso pra começar? O que eu preciso ter? Pois é, se você tá com essa dúvida, vem comigo. Eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Vem comigo porque eu vou te falar agora o que você precisa saber pra conseguir fazer o seu projeto de steel frame. Primeiro, você não precisa de um projeto de arquitetura feito e pensado em steel frame. Você pode pegar esse projeto de alvenaria e adaptar ele sem nenhum problema, tranquilamente. Você vai ver que existem passos e existe também aquele negócio que a gente chama de compatibilização. Mas uma regrinha básica. Primeira coisa que você tem que pensar. Nossas paredes são elementos estruturais. Então, do que adianta ter uma parede que não pega carregamento? Nada. O ideal é você sempre pensar e otimizar o projeto pra todas as paredes pegarem um pouquinho de carga e você tornar a sua estrutura muito mais otimizada. Outra dica importante. Você tem que lembrar que a nossa estrutura é fechada com materiais de construção a seco. O que são esses materiais? Placa de gesso, placa cementícia, placa USB, placas de construção a seco. Tem várias opções. E o que todas essas placas têm em comum? Todas elas trabalham com modulações que demandam um apoio a cada 60 ou a cada 40 centímetros. Exatamente. Então, quando você for fazer esse projeto, você tem que pensar que você tem que ter um perfil de aço a cada 40 ou a cada 60 centímetros. Automaticamente, o que vai estar espaçado a cada 60, a cada 40 centímetros? A sua estrutura de piso ou a sua estrutura de cobertura do telhado. Então você vai pensar, Ah, Helena, então eu tenho que botar uma trilha de piso a cada 60, a cada 40? Sim. É o que eu indico. Porque os materiais de fechamento do piso também demandam esses apoios. E o telhado? Eu preciso de tudo isso? Uma estrutura a cada 60, a cada 40? Não. No telhado, normalmente, a gente trabalha com estruturas mais espaçadas. Essas elas ficam, normalmente, a cada 1,20m, 1,80m, no máximo 2,40m. Mas então elas são estruturas mais espaçadas. Tudo isso você precisa ter fresco na sua cabeça. Se você quer ser um projetista, se você quer fazer projetos eficientes, você precisa ter isso. Outra dica que eu vou deixar importante pra você que você pode gravar. Cara, pensa no piso sempre com treliças entre 30 e 50 centímetros no máximo. Quando você coloca a treliça muito baixinha, ela traz o quê? Ela traz vibração. E querendo ou não, ninguém gosta de andar, né? Numa laje que vibra. Então fica de olho e pega essa dica também. Outra dica que eu vou dar pra você agora, pra você não dar bobeira, é o que você vai fazer. Você vai se inscrever aqui embaixo na minha lista VIP de WhatsApp. Pra receber informações, conteúdos, novidades. Tudo que a Dama do Gesso tá lançando no mercado. Então tá divulgando sobre todos esses anos de experiência. Não dá bobeira. Lá também eu falo sobre meus cursos, falo sobre promoções, falo sobre várias coisas que vai estar acontecendo nas minhas aulas. Tá certo? Se inscreve no YouTube se você ainda não tá inscrito. Dá aquela curtida. E o comentário. Tchau, povo. Tchau.